Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane de Souza e este é o meu canal Eliane de Souza Variedades Dali. Então pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês os meus caládios que estão todos empurrados aqui e o replante de um dos meus caládios. Eu tenho essa espécie. E essa daqui, vou tirar a folha dela do meio das alocazes. Aqui, está vendo? Essa. Tenho essa daqui, esse né, da folha meio arredondada, arredondada no meio enrolada, elas têm as folhas assim mesmo. Tenho esse daqui, que eu cortei as folhas deles pouco tempo. Esse daqui, eu acho bem parecido com o que eu vou fazer o replante. Não sei se é, mas é bem parecido. O mini caládio, que está aqui misturado nessa vasilha. E aí, eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo o replante. Mas não é não. Esse daqui, ele é o caládio branco mais grande. Eu pensei que fosse do mesmo, mas não é. Eu vou mostrar para vocês a diferença, que esse aqui é o caládio branco. Trouxe uma folha para comparar, está vendo? Esse é o caládio branco grande, esse é o mini caládio branco pequeno, né? Mini, já diz, né? E esse aqui, ele tem umas pintas, mas é rosada. Entendeu? E aí, eu vou fazer o replante desse daqui. Aí, ele estava plantado nessa, nesse pote de café aqui, nessa sacola, que por sinal é bem resistente, estava bem, bem boa ainda. Mas aí, eu ganhei essas duas vasilhas aqui, esses dois baldinhos de creme. Aí, eu estou reutilizando, né? Que é bom que recicla, ajuda o meio ambiente e vai dar para eu fazer o replante. Aí, uma toceira só, que estava nessa vasilha de pó de café, né? Tem, deu essas mudas aqui todas, ó. Aqui, ó. Essa eu não vou cortar, essa eu vou plantar assim mesmo, né? E, e essa daqui eu cortei, ó. Aqui está as folhas. E, deu essa aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, tem uma pequenininha, ó. Cinco, seis e sete. Aí, eu vou colocar, vou dividir, né? Colocar um pouquinho em cada uma e vou plantar nessas duas, esses dois baldinhos. E, quem já gostar, já deixe seu like, se inscreve no meu canal, quem não for inscrito. E, quem se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Tá bom? E eu vou fazer, eu vou dar um pause aqui, porque eu estou filmando sozinho. Aí, eu vou, assim que tiver já plantadinho, eu mostro para vocês e finalizo o vídeo, tá bom? Voltei, pessoal. Como eu estava dizendo a vocês, eu, esse aqui, né, eu cortei e já brotou, que ele estava com as folhas muito grandes. E aí, o replante ficou assim. Como o caladio, ele precisa de espaço para crescer, eu, como deu sete mudas, eu fiz o seguinte. Eu plantei aqui, ó, fiz aqui, num copinho, duas mudinhas, tá vendo? Duas mudinhas. Aqui, eu só plantei uma. Aqui, eu não cortei, tá vendo? E aqui, nessa vasilha aqui, de novo, eu plantei mais um. E aqui, eu plantei também. Por quê? Porque, como eles precisam de muito espaço, eu fiz quatro mudas. Aí, eu posso ficar com duas e vender as outras duas. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Quem gostar, deixe seu like, se inscreve no meu canal, quem não for inscrito. E quem se inscrever, não se esqueça de atirar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E podem compartilhar para alguém que você gosta, sabe que gosta, né? E o caladio, ele não tem muito segredo, não, pessoal. A minha terra aqui é terra vermelha com esterco de gado. Pode ter mais matéria orgânica, né? Porque eles gostam. Mas, não gosta de terra encharcada, tá, pessoal? E aí, eu não vou molhar, porque aqui já está molhadinha a terra, né? Mas, o caladio gosta de água, mas não de encharcamento na raiz, se não empodrece. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau. E muito obrigada a todos, tá bom? E aí, quando tiver mais brotados aqui, assim, com mais folhas, eu faço um novo vídeo para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês colocam nos comentários.